e aí pessoal mais um vídeo no canal eu vou mostrar agora esse indicador de bateria especial para baterias de lítio pack de lítio abri ele aqui nele podemos conectar várias baterias de várias configurações do s1 até o s8 que isso são a atenção de cada bateria no caso eu posso conectar aqui baterias que só com s que seria só com a pilha 4 volts 8 volts 12 volts e assim vai até os 8 s ele consegue fazer isso ligação é bem simples ligou que bateria negativo e positivo na bateria faz o jump aqui adequado para bateria que você você precisa faz aí o jump adequado para bateria que você vai precisar e pronto ele já vai funcionar indicando vamos fazer um teste aqui com 12 volts pronto eu já tô conhecido aqui já com os terminais saudados aqui ó negativo positivo e ele aqui tá configurado para 3s ali ó 3s que seria uma bateria de 12 volts o teste que eu vou fazer eu vou fazer o teste aqui com simulando a bateria vou com esse eu vou fazer o teste com esse é carregador que é regulável a gente tem como regular corrente tensão nele e aí eu vou simular a bateria né baixando a atenção e aumentando para a gente ver o indicador ali funcionando esse carregadorzinho que tem vídeo no canal dele a gente fazendo a montagem dele mostrando a montagem desse 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 carregador aqui que foi feito para bateria de litros e também uma fonte variável né então vamos aqui fazer o teste junto a gente tá aqui conectado ele na bateria variável aqui tá simulando já 12.6 como a bateria uma bateria de 3s ela atinge essa atenção é ideal é isso 12.6 ou então 12 vou 12 volts e a gente vai fazer a simulação aqui diminuindo a atenção como se a bateria estivesse sendo descarregada então vamos aqui ó ele vai indicando lá então vamos botar 11.4 10.5 10.5 10 volts pronto totalmente descarregada né carregando simulando o carregamento né 11 volts 11 volts e aí carregado total deixa eu colocar 12 volts aqui ó então então ele é um indicador que funciona muito bem muito legal muito bacana vários que serve para vários projetos de 1s até 8s ou seja muito legal e é isso aí se gostou do vídeo dá o like compartilha e aí se inscreve no canal a gente agradece todos os inscritos que já se inscreveram no canal já estamos próximo aí de mil inscritos né e obrigado por por isso e compartilha o vídeo e sempre a gente está mostrando que vídeos dessas utilidades né de componentes eletrônicos para essa nessa área de eletrônica também energia solar e outros projetos de som e na área de e valioso e valioso e valioso